A SIDASC confirmou que a mortandade de abelhas numa localidade de Pouso Redondo foi causada por envenenamento. Os apicultores estão inconformados. Os apicultores da localidade de Alto Paleta contabilizam o prejuízo. Nas caixas onde eles iriam colher mel, as abelhas estão todas mortas. Só o seu arvelino calcula uma perda de 25 mil reais. Vai ser complicado, né? Porque a gente é apicultor e bebe do mel, né? A mortandade foi causada mesmo por envenenamento, segundo a SIDASC. E clinicamente, pela disposição e a forma como as abelhas morreram no local, elas estão todas lá, é muito claro que é uma intoxicação. Os apicultores afirmam que o dono de uma propriedade queria eliminar a criação que tinha e passou veneno nas caixas dele. Isso acabou afetando todos os outros criadores. Como as abelhas das colmeias envenenadas morreram, as outras das propriedades vizinhas, como a do seu Bernardino, foram atraídas para lá pelo mel. Entraram, consumiram e ao voltarem para casa, morreram contaminadas também. Quando uma colmeia está habitada, elas têm um sistema de defesa que não permite a pilhagem, né? Que é a retirada do mel, que é altamente atrativa. A partir do momento que há mortalidade das abelhas, elas ficam vulneráveis. Então esse mel atrai as outras abelhas que vão lá, consomem e levam para as suas colmeias, levando o veneno. Deus é livre a gente consumir mel que ficou aí, né? Não tem como. Os apicultores registraram um boletim de ocorrência na delegacia de Pouso Redondo. Para nós requerer o prejuízo que ele deu o dano para nós aí, né? Para nós poder tirar menos prejuízo, né? Pagar a renda, a cera violada, as despesas das caixas, a caixa que tem que queimar tudo, né? Tem uma indinização, né? Porque isso aí não pode ficar. Isso aí tudo perderam e para o meio ambiente também, né? Porque isso aí agora vai demorar ter outras. O homem que envenenou as próprias colmeias pode responder por crime ambiental. A legislação ambiental é bastante forte, né? Só que há necessidade de fazer uma denúncia à polícia ambiental que vai também fazer a investigação e levar o caso aos trâmites legais. Com o registro do boletim de ocorrência, um termo circunstanciado foi aberto na delegacia de Pouso Redondo para apurar o crime ambiental e a polícia também vai instaurar inquérito para apurar furto de mel nas propriedades. Nós também tentamos contato com o dono do terreno que teria envenenado as abelhas, mas não conseguimos ligação. Então, vamos lá.